O ex-senador e ex-prefeito Saturnino Braga já atravessou grandes tempestades políticas. Não quer parecer alarmista, mas diante da atual crise se confessa profundamente preocupado. Nesta entrevista, ele vai dizer porquê. Filiado até hoje ao Partido dos Trabalhadores, o PT, Saturnino Braga constata uma rejeição aos políticos, mas faz uma defesa apaixonada da política. A política é a mais nobre das ocupações do ser humano. O engenheiro Roberto Saturnino Braga chegou ao Senado Federal na esteira da grande vitória que o partido de oposição ao regime militar, o MDB, obteve em 1970. Logo, virou um dos principais nomes da oposição no Congresso. Chegou a ocupar o posto de vice-presidente do MDB. Terminou saindo do PMDB para se aliar a um ex-exilado célebre, o ex-governador Leonel Brizola. Em 1985, se elegeu prefeito do Rio de Janeiro na primeira eleição direta para a prefeitura depois do fim do regime militar. Conquistou um terceiro mandato como senador em 1998, pelo PSB. Eleito, passou para o Partido dos Trabalhadores. Aos 84 anos de idade, Saturnino Braga vai revelar agora a oferta que recebeu de empreiteiras assim que foi eleito prefeito do Rio. A Associação dos Empreiteiros me comunicava que era praxe. A curto prazo, o que o senhor acha que pode acontecer com essa crise política? Qual é o desfecho? Olha, o desfecho pode ser um desfecho, digamos, processual no Congresso, de um impeachment. Pode ser um desfecho de uma... o governo, a presidenta Dilma e o Lula ajudando ela a conseguir recomponha a maioria e continuar esse atrito aí. Pode ser um confronto de rua lamentável, mas que pode ocorrer. Pode haver uma guerra. Pode haver uma guerra. E uma guerra me lembra... 25 anos... 52 anos atrás, né? 64. 64 foi uma guerra. Quer dizer, ali o confronto, e nenhuma das duas partes em confronto, aqui pra nós, tinha apreço pela democracia. A esquerda queria realmente fazer a Revolução Brasileira. E a direita e os americanos, muito especialmente, porque estavam no auge da Guerra Fria, não podiam tolerar uma segunda Cuba no continente do tamanho do Brasil. Então, era uma guerra, e a população, a sociedade brasileira não estava preparada pra aquela guerra. Ou como houve? Houve a intervenção militar pra... E a única figura que tinha bom senso, que tinha percepção da realidade do que aconteceu no Brasil, era o presidente João Goulart. Sabe, que percebeu que não adianta, que não ia... Ainda foi ao Rio Grande do Sul, consultou lá com o chefe do terceiro... Viu que não dava, que ia transformar isso aqui numa Coreia enorme, o Brasil do Sul contra o Brasil do Norte, e foi embora. Ele tinha, ele queria, ele tentou com as reformas de baixo, olha, chamou Celso Furtado, chamou Santiago Dan, chamou Walter Moreira Salles, chamou gente competente, ele exibatiu, pra compor um ministério de conciliação, mas o clima não permitia conciliação. E deu a guerra, e na guerra deu a intervenção militar. Se houver uma nova guerra aqui, quem é que vai desempatar essa guerra? Então, eu, claro, a minha preocupação é profunda, é enorme, mas eu estou inibido, eu não tenho mais atuação, não estou mais na linha de frente pra atuar, só pra perceber, me preocupar profundamente. Pra ser bem direto, o senhor tem uma intervenção militar? Temo, temo, porque, sabe, os militares são pessoas formadas, educadas, para defender a pátria, como eles dizem, defender o Brasil. E se o Brasil é ameaçado por uma guerra interna, por uma radicalização que paralisa a economia, que jogue toda a atividade brasileira pro chão, você acha que os militares vão ficar paralisados assistindo a isso? Eu acho que não. Isso parece ser uma preocupação minoritária hoje. Poucas pessoas falam a sério do risco de intervenção militar. Que indícios o senhor vê? Não, eu não vejo nenhum indício. Eu vejo uma situação concreta que pode exigir um desempate a favor do Brasil. Quem é que pode desempatar uma guerra interna a favor do Brasil?